Música Hoje é dia 1º de fevereiro de 2019, aqui detrás da Câmara, eu e o Frei Gilvando da Comissão Postoral da Terra. Estamos no município de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, no distrito do Corre do Feijão, aqui é a entrada da casa da família do Ricardo e da Rejane. A apenas 15 metros do portão de entrada da casa do Sr. Ricardo e Dona Rejane, está aqui a mineração da MIB, mineradora de Ibirité Limitada, PIT, de Lavra nº 6, expressamente proibido o acesso de pessoas não autorizadas. Já está aqui a ação minerária na porta do sítio do Sr. Ricardo e da Rejane. Estamos aqui na pequena propriedade do Sr. Ricardo Moraes. O Sr. tem 73 anos. Mais de 30 anos atrás você... Comecei a fazer isso aqui. Construiu a casinha aqui e montou aqui o sítio. Aqui existiam 13 mil pés de café, cova. Retiramos porque não interessava café, isso não é região de café. Mas o terreno era bonito, era grande. Então nós chegamos à conclusão que construíam o sítio aqui pra gente viver a velhice da gente. Lá existia na época a Ferteco. Que a mineradora é comprada pela Vale? Naquela época não era não. Não atrapalhava a gente porque estava longe e tinha certo cuidado com a gente. Aí entrou a Vale pra vacalhar, depois veio a MIB pra piorar a situação. A MIB é a mineradora Ibirité Limitada. Mineradora Ibirité Limitada. Cujos sócios, Dalíno Belim e o diretor Walter Bartoschick, falou que a gente tinha que sair daqui porque eles compravam juízes, promotores, prefeitos, governadores e todo mundo. E que eu sabia do sistema da Vale que eu tinha que cair fora. Eu não aceitei isso. Então fui reclamar com eles da água, que eles estavam cortando minha água. Falaram que eu fosse reclamar com o bispo, porque com a juíza eles já tinham conversado e ela falou que eles podiam continuar como estavam. Que ela não ia tomar providência nenhuma. Juíza. Outra coisa. Ela tem, nosso vídeo, tem detonação a 450 metros, testemunhada pela polícia do meio ambiente, que estava dentro da minha casa. A casa balançou e isso e tudo. E ela autorizou detonação a 100 metros. Isso aí é o que a MIP está fazendo aqui, do lado de casa. A dinamitezinha que elas estão explodindo. Com autorização do governo. A MIP está fazendo aqui, do lado de casa. Como que a juíza vai autorizar a 100 metros? Mas ela tinha visto do processo que, aliás, como o próprio Danilo Merinho e o Walter Marton Chico falaram, eles não veem o processo de mineradora. Não veem, não leem. Então, realmente, cheguei à conclusão que eles nem sabem o que tem dentro do processo. Estou acompanhando o Sr. Ricardo aqui dentro da pequena propriedade dele. Aqui em Corre do Feijão. Onde ele tem centenas de pés de jabuticaba e de árvores e plantas aqui de lei, de pau-brasil para cima e para baixo. Uma maravilha. Atrás desse mato que eles plantaram para ninguém enxergar o que tem do lado de casa. Olha a cortina que eles colocam para esconder a tragédia que eles estão fazendo. Eles estão alegando que não estão usando o barragem. Lógico, estão despejando direto. Já dentro do Corre do Feijão, o rejeito dele, da MIP, já está dentro do Corre do Feijão. Ricardo, jabuticaba aqui é o que não falta. 500 pés já quase que produzidos e foram os que vão nascendo aqui. E vai para isso que eu não tiro. Olha, é jabuticaba para não acabar mais? Isso aqui é um jequitibá branco. Jequitibá branco? E tem extinção. Eu tenho 90 pés dele plantados aqui. É um jequitibá bingueiro. Todo mundo conhece como jequitibá bingueiro. Olha que beleza. A carreira de jequitibá plantada aqui? Plantada do dia que minha neta nasceu. Quando meu neto nasceu, plantei uma carreira de sapucaia entre os jequitibás que já plantaram em homenagem à minha neta. Então isso aqui vale muito mais do que dinheiro para essas mineradoras que eles não podem encontrar. Mais uma panorâmica da infinidade de plantas e de árvores. Aqui jequitibá, arueira, bananeira. Olha que beleza. Tudo isso profundamente ameaçado pela mineradora MIB. Mineração Ibirité Limitada e também pelas minas da Vale aqui no Correio do Feijão. Olha o formiga. Aquele cumpridão lá que era ativo da região. Então precisa de ser plantado lá se esforçando. Ô Ricardo, com mais de 500 pés de jabuticaba e todo um monte de plantas e frutas aqui, você tem uma grande produção. Vende, perde muito, o que faz? Nunca vi em dia nenhuma. Perder eu não posso falar que perde. Por aqueles passarinhos é que aproveita e me ajuda a plantar. Vai espalhando a semente e cada vez vai nascendo mais. E para os amigos que vêm na minha casa, que carregam a quantidade que quiser. De graça. Que maravilha. E esse? Nossa, viático, que maravilha. Quarto viático. Nossa, que maravilha. Que beleza. Mais um pé jabuticaba aqui, plantado pelos passarinhos. Mais viático e cagai está nascendo. Que beleza. Esse aqui é palbulato. É uma raridade, porque aquilo não existe na região. Que maravilha, palbulato. Tem esse mais cinco lá embaixo. Mais cinco lá para baixo? Ricardo, e aqui essa bomba é para quê? Para irrigação das plantas e também jogar lá para a minha casa. Nossa senhora. Isso é resíduo de mineração? É. A água que a Vale manda para cá. Olha aí, fica lá. Fica lá. Aqui no sítio Torricarles da Dona Rejane. E Corvo do Feijão. Viu? Gente do céu. Olha aí, ó. Essa é a água que você montou aqui, que seria para irrigar o sítio. É a água fornecida pela Vale, que era obrigada a Daio. Ali pode. Gente do céu. Água contaminada. Barrenta. Aqui são as palmeiras imperiais. Palmeiras imperiais. Quantas estão aqui? São 60. Essas que estão de volta do sítio tem plantado. Quantas hectares o sítio? Seis. Três hectares? Apenas 30 mil metros quadrados. Jequitibá. Não. Mogno. 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 Mais jabuticabeira. Genipapo está ali. Ah, genipapo está ali. As uvas. É, a parreira aí. Aqui. Produzindo uva. Laranja. Laranja. Não é falta de cuidado, não. É porque a poeira de minério é que acabou com elas. Isso produzir. A poeira de... Minério de minério. Minério. Acabando com o laranjal aqui. Olha aqui. O irmão pé de laranja afetado pela poeira da mineração. Olha. Pede piqui. Pé de piqui também? Piqui. Piqui que inclusive é protegido por uma lei estadual. Pede piqui. Ele foi eu que plantei. Fiz a bunda. Araçá. Picuri também? Tudo aqui. Toda essa. Olha, gente. Os papagaios, os sariados. Você tem uma diversidade de biodiversidade que é uma maravilha. Ricardo, lá é onde rompeu a barragem da Vale? Lá no início dela, no começo. Gente, está pertinho. Não vamos juntar. Gente do céu. Só Ricardo, os amigos e as amigas também já trouxeram mudas para você plantar aqui no sítio? Muitas. Inclusive as bundas levam o nome deles. Aqui tem a bunda do Raimundo, a bunda do Boi, tem a bunda do Gé. Tem a bunda conhecida pelo nome. Aliás, só eu que sei desse detalhezinho. Então o que está suja desse tanto a piscina? Poeira de mineração aqui. Poeira de mineração? Poeira de mineração. E a água fica na pura poeira. Se usa o filtro, que tem a boba, mais duas filtragem e topa. Aí tem que trocar, fica impraticável. Ah, eu não aguento. Ricardo, esse preto aqui no chão é poeira de mineração? É, poeira de mineração. E a água realmente suja toda encardida. Poeira de mineração. Que maravilha. Em 3 hectares, 30 mil metros quadrados, você construiu aqui um paraíso. Se não fosse essas mineradoras do lado daqui, aqui seria um paraíso terrestre. Sapucaia, o que não falta aqui? Sapucaia. A incisão, o pé chega a atingir 400, 500 anos. Quem aqui, para quem quiser vir buscar, distribui todo mundo aqui. Isso é um coco? É a fruta? Como é que é? Tem o velho ditado que diz, quebra o coco, mas não quebra. Sapucaia. Já viu falar isso? Ah, sim, sim. Já viu falar que macaco, o rei não enfia a mão de cubuca? É isso aqui, ó. O que é que faz isso aqui da uma castanha? A ser, eu enfia a mão lá. Pra poder pegar a castanha na hora que ele abrir a mão dele. Não sai. Exato. Fica presa. Isso aqui tem o ditado daqui. Macaco velho. Não enfia a mão de cubuca. Ricardo, aí é o coco da Sapucaia. É, quebra o coco, quebra a Sapucaia. Tirado que quebra isso, ó. O importante é dar-se pendurado, de boca pra baixo. Aqui dentro, fica de pendurado. É a tampa, é a perfeição. Na hora que a serbete está madura, a tampa abre. E o que é que gera aí dentro? 40 castanhas, tipo castanha do Pará. Comestível. É uma delícia. E no caso de uma vez, não, leva de 30 a 40 dias pra ir caindo, pra dar tempo dos bichos comer. Ficam bem, 60 dias caindo. Aí que perfeição. Isso aqui é uma maravilha, ó. Que delícia. Cacho de banana aqui. Pau Brasil não podia faltar aqui. Esse aqui, ó. Foi plantado pelo meu neto, Arthur. Quando o Brasil fez 500 anos. Então, a mesma idade dos 500 anos do Brasil, tem esse pão. Esse aqui é um chá delicioso. Limão do Peru. Limão do Peru. Aqui com o taco de poeira. Você me mostrou, ela é cheirosa. Mas é uma delícia. A poeira de minera, acabando com as plantas. Poeira de mineração. Da Bibi. Poeira da Bibi. Uma pesquisa de doutorado da USP comprovou que Itabira, berço da Vale, mineradora, hoje é a cidade onde tem o maior número de depressão e de suicídio. E parte pela poeira minerária lá. As mangueiras aqui que você falou que tem tudo em quanto é tipo e qualidade de manga. E cadê essa maravilha aí? A tábara do dizer. Todo ano a gente come tábara aqui. Essa não. Essa é coquinha do covô. Além da tábara aqui, tem mais quatro pra seguir aí, ó. Aqui nós temos IP branco. Tá vendo aqui, ó? IP branco. IP branco. Quatro peças de IP branco, saca? IP amarelo aqui, ó. IP amarelo. Que maravilha. Você não viu nem a metade. Cara, aqui a estrada entrada lá é o portão que dá acesso ao sítio. E logo depois a Bibi já minerou. Tem filme dela minerando na rua. Praticamente disso. Também a propriedade. A mineradora. A mineradora. Birité limitada. Fez um buraco ali de 35 metros de profundidade. E agora tá fechando com rejeito. Vamos bandido. Mineração ali ao lado de onde estourou a barragem de Corrego do Feijão aqui em Brumadinho. No último dia 25 de janeiro. Agora 2019. Oitavo dia após o crime e tragédia da mineradora Vale. Com licença do Estado Brasileiro. Helicópteros continuam sobrevoando a região considerada agora área quente. Aqui de Corrego do Feijão. Eu estou aqui no sítio. Sou Ricardo e Dona Rejane. E são ameaçados de morte. Estão protegidos pelo programa de proteção. E eles também são profundamente afetados pela mineração aqui. Trabalha a vida, não vale nada. Não vale nada. Tragédia anunciada. Mariana do fundão. Brumadinho chora a lama. Da privatização. Até quando? Tragédia anunciada. Mariana do fundão. Brumadinho chora a lama. Da privatização. Os atingidos pagam a conta. Vem a lama, vai seu rio. Troca a vida por dinheiro. Troca a peixe por rejeito.